Eles estão em dois Sem ganhar vergonha A gente já põe ele aqui E eu não achei ninguém A gente já põe ele aqui E eu não achei ninguém A gente já põe ele aqui A gente já põe ele aqui A gente já põe ele aqui E ele derrubou A gente já põe ele aqui A gente já põe ele aqui E aí 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 Eu acho que ele até que joga bem Eu acho que ele é muito bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tirei menos dano O que é isso? Nós temos 3 3 não é? 2 e meio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aqui O que é isso? 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 Ai, deixa eu ver aqui. Já vou atroar. O que é isso? 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 O que é isso?